Meu nome é Pedro, eu sou de São Paulo, Brasil, e o meu sonho é viver uma sociedade onde as pessoas sejam verdadeiramente livres. Isso não pode ter desigualdade, injustiça, isso não pode ter catástrofe natural. É uma sociedade da cooperação, da cultura de paz, onde as pessoas sejam verdadeiramente livres e donas do seu destino.